O espírito de coletividade O espírito de coletividade, ou você está ali atento ao grupo, ou você não consegue apresentar bem uma peça. E aí eles utilizam esse mesmo espírito para fazer os experimentos. E ficaram mais motivados para as aulas de física. Aí tem alguns depoimentos do Eugênio. Melhorou minha compreensão dos assuntos, aprendi a explicar melhor as formas, aprendi a fazer experimentos e a usar a forma nos experimentos. Comecei a perder um pouco da vergonha com os fantoches das peças. Aqui não tem nenhuma foto de fantoche, mas a gente tem aula de teatro de boneco também, com os fantoches. Aqui o Anderson está explicando para ele um experimento. Aí depois vai lá, faz pergunta. Aí o estudante vai no quadro e responde. É o mesmo quadro aí. Aí é outro depoimento. Esse depoimento aí foi emocionante. Lá em Caxias tem um SESI. E lá oferece aula de teatro. Então ela falou, antes eu era tímida, fazia teatro no SESI, mas não gostava. Aí ela dizia que ia obrigada, porque a mãe dela obrigava ela a ir, mas não gostava. Agora eu vou voltar a fazer, por prazer. Perdi a vergonha e quero ser uma atriz. Ela está lá no grupo de teatro. Essas aqui são as dinâmicas para aquele aquecimento, antes de começar o trabalho. Bom, é o resultado quantitativo. Aí a do CNI foi lá, pegou as notas dos estudantes, colocou aí, pegou a nota maior do que sete do ano de 2012. Aí uma coisa que chamou a atenção da gente, que em física, foi a única disciplina que as notas foram crescendo. As outras têm uma oscilação. Aí, então a gente achou que melhorou o rendimento. Eles aprenderam mais física, né? Teve uma coisa num gráfico, não é esse aqui não, mas é outro, em artes. É, acho que é esse mesmo. Aí eu referi lá do avaliador do CNPq, mandou uma pergunta. Por que que em artes o aluno não melhorou, igual em física? Aí nós fomos atrás do professor de artes. Perguntar por que que ele está melhorando em física e não está melhorando em artes. É porque o professor de artes lá dá aula teórica no quadro. Vamos estudar a arte da Grécia Antiga. Aí faz o questionário e manda eles estudarem. Foi isso do CNPq? É, aí, então, está lá no relatório do CNPq. Aí, o que que nós temos aqui? Primeiro bimestre de 2013. Então, a gente observa que a nota de física está lá embaixo, né? Que ainda não começou o projeto. Em 2013, nós tivemos outro professor. O professor não interagia. A gente chamava ele para o projeto e falava que participava, que ia dar apoio. Ele não dizia para a gente qual o conteúdo que estava trabalhando. Quando dizia, aí o bolsista ia trabalhar o conteúdo, os estudantes falavam que não era aquilo que estava estudando. Aí pediam uma lista de exercício para poder trabalhar com os alunos. Quando dava a lista, não era a lista que ele estava trabalhando em sala de aula. Então, a gente não conseguiu a parceria. Em hipótese nenhuma. Era para o que? Física. É daquele mais tradicional e mais das contas. Então, nós, eu, colega dele, tive dificuldade de conseguir. Eu não consegui. Nem os bolsistas. Então, a gente achou que isso aí também interfere. Que para a pessoa aprender, não basta só ter uma metodologia dinâmica, ter um bolsista ali, ter a pessoa para fazer a dinâmica. Então, tem que, quem está administrando a aula também, ter essa percepção de interagir com quem está querendo desenvolver o projeto. Foi isso? Aí, no final do ano, a gente observou que o professor falava que ele puxava muito e tal. Aí ele começou a fazer trabalhos e melhorou a nota do aluno no final do ano. Conclusão desse projeto. O teatro é a sexta arte, excelente recurso pedagógico, promove a integração e teoria prática. No entanto, é indispensável a atuação do professor regente no processo. O projeto, investigando a aprendizagem da física através do teatro, despertou a reflexão, as emoções por parte dos estudantes. E o desmistificar de preconceitos relacionados à aprendizagem dos conteúdos da física. Bom, esse daqui, ali foi em 2013 que ela deu o resultado, né? Então, esse ano, a gente resolveu fazer uma experiência diferente. A bolsa dela terminou em julho. Então, esse primeiro semestre foi muito sacrificado por causa da Copa. Aí, a gente combinou com a coordenadora da escola que a gente ia pegar o primeiro ano, uma representação de alunos de cada turma e ia trabalhar com esse grupo. Aí, no final, para encerrar a atividade, a gente fez o chamado Festival de Talentos. Então, a turma lá, composta de 27 alunos, foi dividida em três grupos e cada grupo escreveu uma peça, ensaiou e apresentou. Apesar do mês de férias e um esforço de dedicação dos dois bolsistas aí. Aí, o que acontece? Nesse Festival de Talentos, nós temos essa peça aí que fala da vida de Arquimedes, aí mostra experiência de empuxo. Essa peça, aquela mocinha ali é uma doméstica da casa, que é mais curiosa do que todo mundo aí, fez o maior sucesso. Está ali bem conhecido, estou aqui para aprender, né? E aqui o Arquimedes. Então, o que aconteceu com esse grupo? Esse grupo quase não escreve a peça. Aí, porque a bolsista vai, conversa com eles, o assunto, conversa individualizada, a pessoa escreve e passa para ela, aí ela passa para mim, eu corrijo da sugestão, vai envolvendo. Esse grupo aí só conseguiu falar com ela o que que queriam fazer. Eles não conseguiram escrever, não foi isso? Ou trouxeram alguns pedaços escritos. Aí ela pegou e montou a peça, com a fala deles, com a ideia deles. Aí a gente observa na hora da apresentação que, assim, faltou muita disciplina, faltou muito ensaio, faltou... Então, nesse Festival de Talentos, a gente convidou uma equipe de professores para poder fazer o julgamento. Tinha o Cássio, que trabalha no PIBID, gosta muito de teatro, foi bolsista. Tinha um professor de física da turma. Tinha uma pessoa, que é o André, que ele é diretor de teatro, ele tem um grupo de teatro lá em Caxias. E a Renata, que foi a primeira bolsista que participou no primeiro ano desse projeto. Aí, né, o que que nós temos aqui? Ah, aqui em cima, eu estava procurando ali no computador a foto do outro, da outra peça. E eu acabei não colocando. Aqui, nós temos, essa aqui chama casamento suspenso. Aí, segundo o relato da DCNI, essa equipe aí, que também é numerosa, né? Não sei exatamente como é que aconteceu para ficar uma equipe grande e outra pequena. Ela deixou um pouco à vontade deles. Na hora que ela falou da peça, eles já contaram para ela a história que eles queriam fazer. Logo no outro dia, já trouxeram escrito. Ela já pôde corrigir, dar sugestão. Ela me mostrou, eu tive tempo de dar sugestão de experimento. E eles ensaiaram. E fizeram o maior sucesso. Ganhar tudo quanto é premiação. Aqui, à esquerda, bem ali, vocês estão vendo? Um rapazinho assim meio suspeito. Entra com a bicicleta. Gente, é um gesto teatral. A DCNI tinha me falado que tinha uma bicicleta, mas eu já tinha até esquecido na hora aqui da apresentação. Aqui está tudo cheio de gente. Tem gente em pé aqui, tem um monte de cadeira aqui assim, do lado de cá. Ele entrou. Aí eu estava aqui assim, olhando. Aí veio aquele rapaz de bicicleta de lá para cá. Eu levei um susto, eu saí para cá. A única coisa que eu consegui fazer foi pegar isso. Eu falei assim, deixa eu bater uma foto. E chamou a atenção de todo mundo. Ele entra, dá uma volta ali. E uma das coisas do casamento é que, na hora que o padre pergunta se alguém tem alguma coisa contra, chega uma professora dizendo que só autoriza o casamento se os noivos tiverem aprendido física. Aí depois, depois que fizeram a sabatina lá com o noivo, a professora autorizou, aí chega o rapaz da bicicleta. Eu disse, não, e a bicicleta, vocês não deram explicação. Então, eles colocam a bicicleta ali e o noivo tem que explicar junto com a noiva a física da bicicleta. Aí depois, a noiva fica indignada, que negócio é esse, que intimidade é esse. O rapaz lá começa a animar. Aí o noivo vai embora com o sogro. Eu não sei o que tinha na cabeça deles, mas eles pediram para fazer e a gente achou que não tinha nada de mais. A gente achou que era a opção deles. Então, eles foram e fez o sucesso danado. E o sogro, tem um detalhe, quando ele vai lá no casamento com a filha, ele vai tentando convencer a filha de todo jeito a não casar, que aquele rapaz não presta. Aí ele vai conversando com ela, você tem certeza que fez uma boa escolha? A gente não conhece direito esse rapaz. E ela convencida que ia. Aí, acabou. Ganharam todas as premiações, quase todas. Aí depois, a do CNE fazendo os agradecimentos. Eu também queria colocar aqui a foto da coordenadora da escola, que esse projeto só teve sucesso por causa dela. Ela realmente é uma pessoa dedicada. Vai lá, conversa com o professor, conversa com o estudante e dá o feedback para a gente, participa. Estava aqui. E aqui, a do CNE ia chamando cada pessoa para dar um prêmio. Aí eu coloquei a foto no momento em que eu estava entregando o prêmio. E ela ainda levou eles para jantar na churrascaria. Bom, ali foi o Festival de Talentos, o encerramento da atividade, investigando a aprendizagem da física através do teatro. Então, a gente achou que eles fizeram teatro, que eles aprenderam física e melhoraram nota. Bom, a outra atividade que o laboratório está coordenando, como eu já comentei com vocês, é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Caxias. Essa aqui é a exposição da semana. Do lado, assim, tinha um palco, um teatro, que foram apresentadas peças, foi feito show. Então, aqui nós tínhamos 30 estandes, um corredor com 30 estandes. E nesse corredor foram apresentados trabalhos científicos, experimentos e encenações, sketch. Bem aqui, em uma ou outra estande. De vez em quando a gente via um monte de gente em um lugar. A gente ia olhar, estávamos fazendo uma dramatização ali. Aqui, algumas fotos. Do lado de lá, nós temos aquela professora Olivia, que uma das atividades que ela desenvolveu na semana foi o primeiro encontro de teatro científico de Caxias. Aí ela procurou... Nós trabalhamos em conjunto. Ela procurou as pessoas que trabalham em Caxias, que gostam de teatro, que apresentam peças. Ela apresentou 12 peças, não é? 3. Hã? 13? Você apresentou 3. E o encontro todo? 11. 11, não é? Aí a gente teve a parceria do SESI e nós fomos também para a praça, para o palco da praça. A gente colocou essa parede de escalada aí, em frente ao centro de cultura. Esse negócio aí fez o maior sucesso, que ninguém tinha que chamar a gente para ir. Meio dia tinha gente aí querendo subir nessa parede. Aí aqui, a Dulceni e o Enderson apresentando o trabalho deles na praça em forma de pôster. Foi mandado o resumo, a comissão avaliou o resumo e foi apresentado. E também teve apresentação oral. Logo em seguida, outras pessoas fizeram apresentação oral. Nós fizemos também minicurso. Ali é o minicurso no laboratório de materiais, que eu coordeno. Era um professor biomateriais. Ele pega aquela sementinha vermelha para fazer creme hidratante. Aquela pomada para quando a pessoa está hospitalizada, que dá aquelas escaras. Então, ele disse assim que uma bisnaga fica por um real. E disse ele que já testou aquilo ali e funciona direitinho. Ele fez um minicurso para a gente sobre isso aí. Isso aqui é um bolsista que, juntamente com o Enderson, fizeram uma oficina para o curso de fisioterapia, no projeto Física e Fisioterapia. Explicando para os alunos do curso de fisioterapia a física dos equipamentos, e por que ele usava um equipamento, outro equipamento, e como é que a física funcionava ali. E também foram para a praça e apresentaram o livretto lá. Fanzine que a gente aprendeu na oficina do Ciência em Cena, do Pacotir. E também nós conseguimos levar lá para Caxias o Planetário. Esse Planetário aí fez o maior sucesso. Se ficou uma semana, aí o prefeito, ex-prefeito, telefonaram lá para a Asterdomos, telefonaram para a FAPEMA, foi a FAPEMA que financiou. E não deu para atender todo mundo. A gente vai levar de novo esse ano. Bom, aqui os nossos agradecimentos. A gente colocou alguns símbolos e o retrato aqui do professor Oliveira, que ele é nosso parceiro lá em Caxias, mais na parte de experimento. E ele confessa para a gente que tinha uma grande vontade de fazer teatro e não conseguiu fazer teatro. Ele faz divulgação científica, faz experimento. estar sempre presente com a gente lá na... E tem o Ciência Móvel, vai lá fazer demonstração e participa sempre com a gente. E o professor Marcos Vale também, né? E aqui, o Ministério da Educação, que nós tivemos o PROEST, o CNPq, FAPEMA, CAPES, o Labo Mato Científico, o Grupo Teatral TINS e a UEM. E os nossos agradecimentos. E eu já falei, né? Obrigada. Que a gente está orientando, está terminando o TCC, vai ser defendido agora em agosto, assim que a gente retornar. E o mestrado, a professora Olivia, aquela que organizou o encontro de teatro científico, é o trabalho de mestrado dela. Ela está fazendo com a Universidade de Portugal, que está trabalhando aqui, vai defender lá em Portugal, quando terminar. E ela é física, toca piano, toca na igreja, gosta de fazer teatro. Então, ela está com essa interface bem desenvolvida já. Eu acho que é o que a gente está conseguindo fazer lá no laboratório, né? De teatro, né? E aí E aí E aí Obrigado.